A análise desse sistema, o que eu estarei mostrando agora nessa videoaula é como criar uma tabela dinâmica. O culto da tabela dinâmica é muito mais versátil, muito mais fácil do que fazer análise usando as funções. Numa aula para trás, nós mostramos como fazer uma análise usando funções. Eu vou usar a mesma análise, só que agora através de tabela dinâmica. Então, lá atrás, para a gente poder... A análise que eu escolhi na videoaula anterior, é qual o valor total da venda de cada produto. E a coluna de valor total, que é a coluna O. Então, eu usei a função unique na coluna B, para poder listar os produtos diferentes que estão nessa coluna. E o soma C da coluna O. Então, eu mandei ele somar de cada produto. Funciona perfeitamente, fizemos os testes. Obviamente, existem outros tipos de análise, né? A gente já viu em uma aula também. E agora eu vou repetir, porém, usando a tabela dinâmica. Vocês vão ver que é muito mais rápido, muito mais simples e até bem intuitivo, tá? Então, como é que eu faço para usar a tabela dinâmica? Então, na verdade, eu vou criar a tabela dinâmica, tá? A tabela dinâmica é criada. Então, eu venho aqui no menu, inserir, tá? Inserir. Depois, eu venho em tabela dinâmica. E com inserir tabela dinâmica, ele vai para esta janela. Nesta janela, o que é importante você observar é o intervalo de dados. Qual foi o intervalo de dados indicado pelo próprio Google? Então, vale a pena a gente observar, tá? Ele está dizendo aqui, ele analisou, né? Descobriu que a minha base de dados, ela está em A1 até O1001. E ele fez isso de maneira automática, eu não precisei digitar nada. Porém, eu já peguei caso onde ele errou. Deixa eu verificar o seu, se o número está correto. Não é que tem que ser igual ao meu. Olha a sua tabela, né? Onde que começa e onde que termina, tá? A única coisa que a gente vai ver é justamente isso aqui. Que é o intervalo de dados. Inserir em nova página, significa que ele vai... Ao criar a tabela, ele vai criar a tabela numa nova página, né? É interessante você ter páginas exclusivas para as suas análises, né? Evitar de ficar misturando as análises. Não é impossível, tá? Mas o ideal é que cada análise tenha a sua página, ok? Bom, aí eu venho no botão criar. E automaticamente, olhando aqui embaixo, você percebe... Você percebe... Que ele criou aqui embaixo uma página chamada tabela dinâmica 2. Mas poderia ser outro nome. Eu vou alterar esse nome e colocar o nome da análise que eu vou fazer, tá? O que eu vou fazer... Eu vou fazer a mesma que a gente usou no exemplo anterior. Usando o soma-seira. Eu vou dar... Ele calcular o valor total vendido de cada produto. Então, aqui tem a minha tabela em si, né? A minha tabela em si. Ela se encontra... Ela se encontra aqui, ó. Ela está vazia, porque eu não criei nada ainda, né? Eu não configurei nada ainda. E aqui do lado direito, eu tenho as minhas configurações, tá? Mais do lado direito aqui, eu tenho as minhas colunas. Se você observar os nomes aqui, são os nomes das minhas colunas. Que veio lá da base de dados. Tá? Então, ele está mostrando as colunas que ele achou. Então, eu vou usar essas colunas para criar a minha base de dados. E aqui no meio, é onde que eu tenho exatamente a configuração, né? O que que eu desejo... O que que eu desejo que apareça nas linhas da minha tabela. O que que eu desejo que apareça nas linhas. E o que que eu desejo que apareça de valores. Então, são as duas coisas que eu devo mexer. Ok? Bom, se eu vou fazer análise de produtos em relação ao total da venda. Então, nas linhas, eu quero que apareça a relação de produtos. Então, você vai vir aqui em vendas. Desculpa, em linhas. Em linhas. Você vai selecionar o botão adicionar. E vai escolher... Produto. Coluna produto. Produto é a coluna que tem a relação dos meus produtos. Então, eu venho aqui, escolho produto. Automaticamente, aqui do lado esquerdo, ele já... Ele foi lá na coluna produto e levantou esses nomes que estão lá. Lógico que ele não vai usar nome repetido. Apenas nomes diferentes, que é a relação dos produtos que eu tenho lá. De maneira muito simples, muito rápida. Não precisei usar função nenhuma. Antigamente, eu usei a função Unique. Funciona também. Mas aqui, eu acho que é muito mais intuitivo. E o que eu quero, que valor que eu quero que ele mostre de cada produto. Podia ser a quantidade vendida, podia ser o preço total vendido. Em casa, eu vou usar o preço total vendido. Então, eu vou vir aqui, né? Embaixo. Onde tiver escrito valores. Onde tiver escrito valores. Eu vou clicar em adicionar. E vou botar a coluna de valores que eu quero que apareça na minha tabela. No caso, eu estou usando o valor total. Mas, obviamente, você poderia ter escolhido outro campo. Por exemplo, a quantidade. Você poderia ter escolhido a quantidade. Eu vou usar o valor total. Ao clicar em valor total. Olha o que apareceu aqui na configuração minha. Em valores. Valor total. Ele vai resumir por SOM. Que é SOMA. E vai mostrar com o estilo padrão. Esses valores que eu estou falando aqui. A gente pode alterar. Olhando na minha tabela em si. Eu vou ver que ele já me deu a soma. Do valor total de cada produto. Então, para o chefe. Ele consegue saber que produto está vendendo mais. Ou que produto está vendendo menos. Em termos de valores. Isso aí é uma tabela. Então, se ele é uma tabela. Eu posso formatá-la. Mexer como se fosse uma tabela comum. É uma tabela dinâmica. Mas, tem características de tabela comum. Eu posso vir, então. E aplicar uma formatação. Diferente para ela. Certo? O que normalmente eu faço aqui. É mexer nos títulos. No nome de cada coluna. Botar um nome mais viável. E se quiser colocar borda também. Você pode estar aplicando as bordas. Então, eu vou chamar aqui. Valor. Valor. Total. Vendido. Então, essa coluna está me mostrando. O valor total vendido. Então, você vem aqui. Faz a formatação. Como se fosse uma tabela comum. Não é nada diferente. Então, veja que. Eu fiz a minha análise. Consegui resumir a minha tabela. Que é muito bom isso. Porque pegaram uma tabela imensa. Não consegue ter análise nenhuma. Fazendo um resumo. Pegando aquelas informações mais importantes. A análise fica melhor. Eu posso fazer essa análise usando funções. Que nesse caso a gente fez numa outra aula. Foi a função unique. Na coluna produto. Para ele me trazer os nomes únicos. De produto que estão nessa coluna. E o soma C. Para ele fazer a soma. De cada produto vendido. Com o valor vendido. O valor vendido. Minha é coluna O. Então, usando funções. Eu consigo também achar essa tabela. O problema é que a gente tem que saber. Como é que usa a função. E a chance de dar erro. Usar a coluna errada. Falta ponto e vírgula. Falta aspas. E etc. Acaba ficando realmente mais complicado. Mas usando tabela dinâmica. Você tem aí um ganho muito grande de tempo. E um ganho muito grande de funcionamento. Você tem certeza que aquilo vai estar correto. Ah, então quer dizer que tabela dinâmica. Substitui as funções. Não. Posso dizer para você. Que 95% das análises que a gente faz. A tabela dinâmica. Consegue mostrar para a gente. Mas tem coisa que não dá. Eu tenho que pegar e usar. As funções. Como a gente mostrou anteriormente. Então, por isso que a gente aprendeu. Aplicar funções. Mas a partir de agora. Se precisar fazer análise. Use tabela dinâmica. Se for possível. Ah, legal. Tá. Então já mexi. Cri a tabela. Já está pronto. O que é? Mostrar uma tabela. Pessoa que vai analisar. Consegue. É uma tabela pequena. Mas. Se eu conseguisse colocar isso. Num gráfico. Ficaria muito melhor a minha análise. Por exemplo. Eu quero fazer uma comparação. De que produto. Qual produto. Eu consegui vender mais. E produto que deu. Uma rentabilidade maior. Então. Visualmente. Eu posso. Eu posso olhar lá. E descobrir. Numericamente. Quem é o maior. Quem é o menor. Mas se tiver no gráfico. É muito mais fácil. É muito mais direto. Você fazer isso aí. Então vamos lá. Vamos criar um gráfico. Primeiro eu tenho que escolher. Que gráfico eu vou usar. Já vimos em aula. Existe lá um slide explicativo. Dos principais gráficos. Que eu encontro. Que eu uso. Tá. E onde eu uso. Em que momento eu uso. Para fazer comparações. O gráfico de barra. O gráfico de colunas. É o mais indicado. Tá. Então. Nesse caso. Eu quero comparar os produtos. Em termos de vendas. Né. Conseguir identificar. Quem vende mais. Quem vende menos. Valor de dinheiro. Né. Então. Eu vou usar um gráfico de colunas. Como é que crio o gráfico. Eu venho na minha tabela. Né. Lá. Minha tabela. E vou selecionar. As linhas. E colunas. Que eu quero. Que apareça. Nesse meu gráfico. No caso. De um gráfico de colunas. Eu tenho dois eixos. Eixo X. E o eixo Y. Então. Selecionar. Clico e arrasto. Aqui. Vale uma ressalva. Não selecione. A última linha. Tá. Não selecione. A última linha. Porque a última linha. É o somatório. Né. De todos os valores. Se você botar isso no gráfico. Vai dar. Um valor muito grande. Vai dar uma coluna muito grande. E vai acabar atrapalhando. A sua. A sua comparação. Né. Então. Geralmente. O total geral. Eu não mostro no gráfico. Tá. Então. Vamos lá. Eu. Eu selecionei. Né. Da linha 1. Até a linha 11. Vou lá em cima. No menu. Inserir. Opção. Gráfico. Inserir. E. Gráfico. Ao clicar no gráfico. O próprio Google. O Excel. Automaticamente. Ele já. Busca um gráfico mais indicado. E já cria. E tá aí. Direto. Muito fácil. Muito simples. Porém. Eu queria um gráfico de colunas. Porque. O gráfico de pizza. Ele converte. Em porcentagem. Que também é válido. Não é que isso tá errado. Mas a ideia do gráfico de pizza. É você fazer comparações. Em relação ao todo. Né. Em termos. Em termos de porcentagem. E não. Em termos de valores. E outra coisa. O gráfico de pizza. Também. Ele só é usado. Quando eu tenho poucos. Poucos valores. Na analisar. Né. Dois. Três. Quatro. Mais que isso. O gráfico fica muito intenso. Né. Muitas fatias. Aí a análise fica difícil de identificar. Nesse caso tem muito. Tá. Então eu vou vir aqui do lado. Onde tem. Tipo. Do gráfico. E eu vou escolher. O colunas. Que é o mais indicado. Nesse caso. Poderia barras também. Tá. Poderia barras também. Então. Eu venho aqui. Columas. E automaticamente. Né. Ele converteu. O gráfico de pizza. O gráfico de coluna. Então. Olhando agora. As colunas. Né. Eu consigo perceber. Que a. A cadeira gamer. Em termos de dinheiro. É. O menor. Né. Depois vem o iPhone. E tal. Então. Assim. Não é que se eu olhar na tabela. O valor numérico. Eu não vou conseguir. Achar. Vou. Mas. Com certeza. É. O gráfico é muito mais fácil. A próxima etapa agora. É você configurar um gráfico. Em termos de título. Cor. Tamanho. Letra. E isso vai tendo. Tá. Você vai mexendo aí. Nessa parte visual. Até chegar um modo que você acha que fica legal. Né. Não vou ficar. Não vou aqui falando. Falar. Olha. É tal botão. É tal botão. Você vai lá e testa. E vê como é que tá ficando o gráfico. O objetivo é deixar o gráfico mais simples possível. Né. Visualmente mais fácil de entender. E aonde que eu mexo com isso? Eu venho aqui do lado direito. E clico no botão de personalizar. Então clicando em personalizar. Eu tenho aí várias opções de alterações. De configurações que eu posso fazer. Tá. Geralmente eu fico em título. Em títulos. Né. Legenda. Eixo horizontal. Eixo vertical. Tá. Aí o estilo e as linhas. Aí eu teria que dar uma fuçada. E ver o que. É por esse menu aqui do lado direito. Ou eu venho aqui nos três pontinhos. E também. Né. Posso estar acessando aqui. Né. Alguma. Algumas funções rápidas. Tá. Mas o menu personalizar aqui do lado direito. É o mais indicado. Ok. Então tá aí. Nunca deixe o gráfico assim. Apenas criado direto. Dar uma mexida nele. Tá. Aí eu vou deixar isso pra vocês testarem. O que você acha que fica melhor. Tá. Você pode vir aqui. Ó. Interar o tamanho do gráfico. Né. É. E botar ele num estilo. Estilo legal. Tá bom. A próxima tarefa de vocês então. É repetir essa tabela dinâmica. Mas por todas as análises que vocês fizeram. Numa aula. Nós fizemos dez análises. Usando funções. A minha dica agora é que você crie então as tabelas. Através de tabela dinâmica. Essas mesmas dez análises. Ou diferente. O que você achar que dá pra fazer. Tem que acostumar a fazer isso aí. Ok. Pessoal obrigado. E. Vamos ao exercício. Vamos ao exercício. Obrigado.